A primeira coisa que você sente é duro. Perguntas? O Guilherme fez uma pergunta interessante aqui, Renato. Vocês podem explicar como funciona o processo para chegar no Olimpia? E se acreditam que Ramon ou Gorila vão bater, sebum Hebreon? Julião. O processo para se chegar no Olimpia, hoje, é através só da NPC. Antigamente tinha uma coligação contra a federação, e essas duas federações juntas traçavam caminhos diferentes para o mesmo objetivo. Um era através do Campeonato Mundial, que é dessa antiga federação, e o outro é quem consegue ganhar os shows que dão carnes profissionais através da NPC. Hoje, o caminho é apenas através desse da NPC. O que eu ganhei, ainda é uma forma bem antiga, né? O meu Procard é o sexto do Brasil, então foi em 2013, e ainda era quando você tinha a coligação das duas federações. Quem foi o primeiro Procard do Brasil, Julião? O Luiz Otávio. Luiz Otávio, o segundo? Muito provavelmente... Deixa eu ver, você teve o Miguel, aí você teve o Omar. O Omar, mas depois você teve o Miguel, Prado, Lelis e eu. Lelis? Fernando Lelis, da Bahia. Um campeão brasileiro também enorme. Hoje ele é aposentado, hoje ele virou pastor. Virou pastor? Virou pastor, mas ele era um fisiculturista muito grande baiano. Fernando Lelis, um abraço. Gigante. Miguelzão, Prado. Miguelzão conheci, Prado também, só monstro. Só monstro. E depois deles fui eu. Aí foi quando chegou o Procard no Brasil e começou a popularização da NPC e do Procard entre os atletas brasileiros. Mas o caminho é através de uma competição de nível nacional, aqui no Brasil, que dá direito a pleitear o Procard. Pleitear o Procard tem que vencer um show profissional e, se não vencer, através de um processo de repescagem, onde dois atletas que estão em primeiro e segundo lugar dessa lista automaticamente são classificados para o Mister Olímpia, que é o maior evento do mundo de fisiculturismo. Pontuação, né? Pontuação, exatamente. Só que nesse último ano, devido à pandemia, tiveram alterações, né? Sofreram alterações e chegaram... Aí abriram muito. Abriram demais, por quê? Porque não teve show. Tipo, top 2, top 3 dos shows que tiveram. Exato, então eles acabaram tentando complementar essa lista de atletas, que é muito seleto, não é só os grandes campeões de shows profissionais. Então eles incrementaram o top 2, top 3 de dois eventos, se eu não me engano, para poder integrar o Mister Olímpia de 2020. Muito provavelmente vai acontecer alguma cena desse tipo esse ano também, pela situação que a gente se encontra. Também acho. Wow. Então... E aí